Música Tudo de leve Faleu, vai, 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 vai Aaaaaaaaaaaaarra, vai, vai, vai Aaaaaaaaaaaaaaarra, vai, vai, vai Goooool Goooooool 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 Tava sabendo conseguir uma bomba com o Copardal Em profundidade, fluiu, vai com o robô Soltou a bomba, vai Goooooool Gol do Rádio! Gol! Gol do Rádio! Gol do Rádio! Flapinho de duro! O gol aqui do Maicon Robó! Um! Vai na pera de lente! No ângulo! Tocando o travessou! É verdade! Olha o bichinho para a bola com o Jumar! É pênalti! Ele atropelou lá com o traço esquino! Vai deparar o Jumar no campeonato! Entra o Diné! Diga para o Diné! Ele vai pintar o quadro! Gol do Rádio! 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 Caiu! Tá na bala ré, o senhor não para o Rádio Batiu, O João! É na pra direita, Parou Fati! Deu! Parou, deu! Olha o papil. O papil no cantinho, o papil no cantinho para o Júnior, é o segundo, o Guilherme, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. O papil no cantinho, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo, o Flamengo. O Flamengo, o Flamengo.